Eu perguntei, porque agora a gente vai ter um quadro, porque você vai ter um momento com os seus fãs. A gente vai começar um quadro muito especial nesse programa. Ó, vai tocar a vinheta, vai tocar a vinheta. Tu faz uma pose no final, tá? Só pra galera ter aquele print gatérrimo da gente. Com vocês, nossa batalha de fãs! Ah, é rápida essa? Ficou assim. Ai, não tava pronta. Achei que tinha alguma coisa... Eu vou lembrar que a vinheta dessa é mais rápida, então, da próxima. Tá. Funciona da seguinte forma. A gente vai chamar dois fãs seus aqui. E eles vão ter, cada um, 30 segundos pra responder o máximo de perguntas possível sobre você. Ou seja, a gente vai saber quem te conhece mais. Essa é a batalha. Então, vamos ver. Eu tô curiosa pra saber. O Fung acertar mais pergunta tem prêmio, tá? Ele leva um prêmio. Que aí você vai gravar um recadinho especial pra ele no Instagram do Multishow, com o arroba do Fung. Fala, que fã que não quer isso? Olha, gente, que maneiro. Não é muito legal? Que fã que não quer um stories exclusivo do Ídolo da Licença, só TVZ Priscila, pra te proporcionar isso aí. Aliás, se você quiser participar alguma vez aqui do Batalha de Fãs, quando vier o teu artista, vai usando muito a hashtag aí hoje. Hashtag TVZ Priscila. Que a produção fica de olho pra selecionar aí os fãs. Já dei a dica aqui pra vocês. Vamos ver agora quem foi selecionado. Quem foi, gente. Como fã de Rebeca hoje aqui. Vamos ver quem veio participar. Alô, quem tá falando? Deixa eu falar primeiro, pera. Vou falar primeiro com quem tá à minha esquerda. Você é o Igor. Tô certa? Certíssima. Sou eu. Como você tá, Igor? Me conta. Oi, Rebeca. Oi, Priscila. Tô ótima, gente. E de onde você é? De onde você tá falando? São Paulo, São Paulo. Você é de São Paulo aí, ó. Paulista igual eu. Eu tô só dando close aqui no Rio de Janeiro. A Ariadne eu já conheço, já. Já conhece? Ô, Igor, você tá aqui com a sua grande diva. Você tá aqui com Rebeca. E você sabe que você tem a missão de provar que você conhece a Rebeca melhor do que qualquer pessoa, tá? É. Vai se preparando aí, que agora eu vou falar... Com o peito inteiro. Vou dar. Boa, eu vou dar aqui meu oi agora pra Ariadne, que é a outra. A primeira fã que veio aqui participar do Batalha de Fãs. Como é que você tá, Ariadne? Eu tô bem, vocês. Tô bem. Boa noite pra todo mundo. Manda um beijo especial que pode falar diretamente com a Rebeca. Aproveita. Saudade. Saudade. A Ariadne tá em todos os shows. É mesmo? É de BH, menina. Caraca! De BH pra todos. Ela fica na função. Eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Ah, é Rio Grande do Sul. Tu é do Rio Grande do Sul? Errei, Gil, gente. Tá falando... É com tanto fã também, né? Mulher, como é que grava? Igual. Não, você ainda arrasou que lembrou. E eu não lembro da cara de ninguém. Eu sou pior. É o seguinte, gente. A gente vai dar 30 segundos pra cada um de vocês. A gente vai começar pelo Igor. Então, Ari, você fica aí respirando fundo. Se concentrando, que eu já volto pra falar com você, tá bom? Pra poder fazer as suas perguntas. Igor, na tela pra mim, por favor. Que a gente vai começar com ele. Igor, você tá preparado? Ó, vê lá, Igor. Nasci pronto, gente. Eu gosto assim, meu povo. É assim que responde. Eu vou colocar 30 segundos na tela pra você. Quando eu fizer a primeira pergunta, já vai estar valendo. E você tenta responder o mais rápido possível, beleza? 30 segundos na tela, então, por favor, diretor. E vamos começar. Igor, a Rebeca foi passista em qual escola de samba? Fabíola. Fartou. Qual a idade da Rebeca? 25? Na música Combate, Rebeca canta com Anitta, Lesha e mais quem? Luísa. Luísa. Em qual palco Rebeca se apresentou no Rock in Rio Lisboa? Não lembro. Qual música encerrou o show da Rebeca no Rock in Rio? Quanto que ela acertou? Duas. Duas perguntas em 30 segundos. Tudo bem, calma. Ela pode ser que ela seja péssima e acerte uma. Vamos ver. Por favor, Ariadne, volta aqui pra mim, que agora é sua vez. Ó, eu não vou nem te falar, hein, o que aconteceu. Vou deixar você aí concentrada. Preencha a tela pra mim com a Ari, que agora é a vez dela. E a gente vai dar 30 segundos pra ela tentar responder o máximo de perguntas sobre Rebeca. Preparada, minha amiga? Preparada. Sim, bora. 30 segundos na tela. Quando eu fiz a primeira pergunta, já tá valendo. Qual o nome da primeira música de trabalho da Rebeca? É, Caio de Boca. Boa. Qual ano a Rebeca nasceu? Ela tem 23 mil na seleção de quatro. Não! Na música Barbie, Rebeca canta com Lé, Chapoca e mais quem? Dani Bonte. Boa. Quais músicas Rebeca cantou com a Anitta no Rock in Rio Lisboa? É... Vai, 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 vai! Empatou! E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.